Outra pergunta que muitas pessoas me perguntam é, Fábio, o projeto Amazon Seller é marketing multinível? Então, não é marketing multinível, você não precisa de colocar nenhuma pessoa, não tem essa coisa de fazer o marketing multinível em si, não tem. Não existe essa possibilidade dentro do Amazon Seller. Como que funciona? É você com seu computador, pesquisa um produto, vende produto na Amazon, o lucro você recebe para você. E eu não vou falar que é ruim, que é bom, se é positivo ou não. Eu tive uma experiência muito boa com o marketing multinível há alguns anos atrás. Eu conheci pessoas incríveis. Eu pude entender que existem outras formas de você olhar para a vida como uma forma profissional. Não é igual a gente aprende na escola, você tem que estudar, esquece o dinheiro. Depois que você se forma, que aí você decide o que você vai fazer, você vai abrir um negócio, o que você vai fazer. Nós brasileiros, nós não temos uma educação financeira que mostre para a gente como que você pode ganhar dinheiro de verdade. E o marketing multinível trouxe muitas coisas à tona nesse sentido. Inclusive, se você ainda não lê o livro Poder da Mente Milionária, essa mudança de chave de muitas coisas que a gente escutou dos nossos pais, dos nossos avós, da nossa sociedade, e que travam a gente de a gente conseguir ter um sucesso em alguma coisa, basicamente por coisas que a gente ouviu a vida inteira, e a gente acaba acreditando naquilo mesmo que você fala e que você não acredita. Na vera mesmo, quando a gente começa a responder o Poder da Mente Milionária, você fala, meu Deus, eu não imaginava que eu pensava dessa forma o dinheiro. Basicamente, ah, não, mas o político, olha só, eles falam, muita gente fala assim, nossa, como eu ouvia meu pai falar isso muitas vezes. Ah, mas político ganha dinheiro porque o cara faz coisa ruim. Aí já nivela o ganhar dinheiro como ser coisa suja. E a gente não percebe isso, acaba que a gente vai cruzando essas informações e você acaba acreditando em muitas coisas e deixa de ganhar muito por causa disso. Então, o Poder da Mente Milionária é um livro assim que, quando eu fiz marketing multinível, foi impressionante. E as pessoas que eu conheci, as viagens que eu fiz, foi maravilhoso. Só que era uma, no meu caso, eu tive uma montanha russa. Uma hora eu ganhava bem, outra hora eu ganhava pouco, por causa, entrou uma outra rede e um monte de gente saiu, eu tinha que ir atrás de muita coisa, mas é um negócio, um baita de um negócio. Inclusive, sobre empreendedorismo. Eu sou apaixonado por isso, nessa questão de empreendedorismo, mas pra mim, realmente, digamos assim, falando da Amazon em si, que é um negócio que eu já tenho feito, que é o que eu faço, que é o que eu mostro pras pessoas, como que eu ensino as pessoas a fazer vendas na Amazon. Então, não é marketing multinível, tá? Só quis falar um pouquinho mais aqui a respeito, porque muita gente me pergunta, Ah, Fábio, mas o projeto da Amazon, você tem marketing multinível? Não, não tem. É você, o seu computador e uma internet. Basicamente, você vai fazer pesquisa de produto e vender produtos.